Houve uma época em que o Brasil se dividiu entre baianos e mineiros. Nós, cariocas, ficamos absolutamente... Os cariocas e os paulistas estavam ali no final do chão. Vem cá, você é dos mineiros e é dos baianos? Eu disse, não, eu sou carioca. Carioca. Paulista. Era a mesma coisa que você não ser músico. Para mim, a sorte, eu estava agarrado num baiano e num cara que tinha saído do som imaginário, que era praticamente mineiro, que era Zé Rodrigues. E é tão engraçado que você me perguntou, o que eu vou dizer, o que eu acho? Imagina se não tivesse havido o Clube da Esquina. É mais fácil. Você imaginar que a música... É a mesma coisa, você imaginar que a música popular brasileira hoje em dia era uma música capenga. Ela só ia ter um lado. Porque o outro lado todo, quem fez, foram os mineiros que fizeram. Você tem um lado que tem uma parte negra, percussiva, que é o lado baiano, que depois foi urbanizada e levada aos últimos... Vamos dizer, o nordestino, vamos generalizar mais, que tem os pernambucanos também, o Lenine, tem os paraibanos, o Chico César. Enfim, essa música do Nordeste. E o outro lado que você tem, uma música popular, que nasceu dos mineiros, das harmonias do Milton, até dessa simplicidade melódica que encaixa dentro de uma harmonia extremamente sofisticada que o mineiro tem. Ou, às vezes, a complicação melódica que está atada numa harmonia básica. E os mineiros também fazem isso.